Com o meu laboratório eu estou conseguindo criar experiências incríveis, é isso mesmo E hoje eu quero fazer mais uma experiência super, hiper, mega blaster poderosa É isso aí, vamos ver se a gente consegue criar um super poder Um super poder que a gente possa, sei lá, ficar invencível aqui no PK-XD Bora nessa Hum, o que eu poderia pegar aqui para fazer uma bela de uma essência de super poder? A gente precisa descobrir alguma coisa que é super poderosa aqui no PK-XD O Dreadboy, você é super poderoso? É verdade, o Dreadboy é um admin, ele é super poderoso, é isso mesmo E tem esse daqui, ele é super estiloso Uma essência de super poder com super estilo, eu ia virar um super herói bem estiloso, né pessoal? Hahaha, tá, agora deixa eu pensar mais no que pode ser aqui que seja super poderoso Hum, hambúrgueres são super poderosos? Não, não são super poderosos não Se bem que eles vão às vezes, né? Mas não, deixa eu ver Hum, essência de caixa secreta Caixa secreta é bem super poderosa, só que eu acho que ela não vai dar os poderes que eu preciso Tá, eu preciso de alguma coisa que me dê super poderes de verdade Eu acho que vai ser o admin e o estilista mesmo Eu vou ficar com umas roupas bem legais, bem bacanas e super poderes É isso, eu só preciso de alguma coisa pra coletar os... Eu preciso coletar as coisas dele Deixa eu visualizar aqui melhor, de mais de perto Eu preciso coletar alguma essência dele Pode ser um fio de cabelo, um pelo da roupa Uma coisa da asa, olha só Que asa mais legal! É, é, parece ser super bacana essa asa Deixa eu ver aqui do estilista Hum, legal, bacana É isso mesmo, pessoal Eu vou pegar deles, vou fazer isso Vou pegar a essência deles Para eu poder conseguir fazer um super herói Lá no meu laboratório É isso, deixa eu pegar aqui O que eu preciso pegar? Deixa eu ver Um secador? Não, um secador não vai ajudar a gente Deixa eu ver A gente pode... uma varinha? Não, varinha não Eu preciso de alguma coisa para coletar Hum, balão volumétrico A gente precisa pegar um balão volumétrico É isso, pessoal Corre lá para a escola Vamos correr para a escola Para coletar um balão volumétrico E também, se possível, uma tesoura Será que temos tesouras na escola? Não sei Mas vamos ver agora Partiu Robozinho Eu preciso de você Para a gente fazer uma mega experiência Hum, o que você tem aqui de bom? É, isso daqui seria bom, hein? Tubo de ensaio Boa, gostei É, balão volumétrico Também Gostei, gostei, gostei Hum, o que é isso? Uma câmera? Câmera de influencer É... Eu não gostei Mas eu não vou precisar disso agora Tá, papelzinho Caneta Ovos E... O que é isso? Uma taba de carne? Não, 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 seu robozinho Eu acho que isso daqui é o suficiente Tá Ai, não, eu tomei Tomei vazio Não, 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 não Tenho que comprar outro Beleza Comprei outro Agora a gente vai lá nos dois admins Vamos chegar aqui, ó Com... Cadê, cadê, cadê? Eu preciso do... Do tubo de ensaio Tubo de ensaio Boa Aqui, ó Um só não Eu preciso de dois tubos de ensaio Pega mais um aqui, ó Beleza Comprei mais um E agora a gente vai lá Vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Porque precisamos chegar nos dois admins Pra gente conseguir criar um super, hiper, mega blaster, power, super herói É isso Precisamos de um super herói, super herói, super herói Pra salvar a cidade do PKXD de todos os perigos que acontecem por aqui Eu preciso de uma essência sua Boa Agora eu preciso de uma essência sua Deixa eu pegar o outro Cadê, cadê, cadê? Beleza Agora uma essência sua Beleza Prontinho Agora a gente corre pra nossa casa Corre pra nossa casa E precisamos colocar todas essas essências dentro do balão volumétrico Misturar e aplicar na máquina Tá Aqui não Vamos ter que ir lá pra cima mesmo Lá pra cima Partiu pra cima Vamos chegar aqui Beleza Agora eu só preciso de pegar as duas Cadê as duas? Cadê as duas? Beleza Coloca aqui Coloquei aí Tá bom Agora eu preciso pegar o balão volumétrico Deve estar lá embaixo também Não tá aqui não Cadê o balão? Será que eu não peguei o balão volumétrico? Não é possível Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Boa Agora Eu, já que eu tô com o balão volumétrico Peguei as essências Deixa eu colocar dentro do balão volumétrico Beleza Agora sim Agora o que eu posso fazer? Tomar Tomar Entrar na máquina E rezar Pra que dê tudo certo Beleza Um, dois, três E tomando Tomei, tomei, tomei Ai, ai Esse negócio tem um gosto horrível, pessoal Credo Tem gosto de baba de cobra Com asas de morcego É bem diferente mesmo Nossa, que negócio ruim Beleza Entrando na máquina E três Dois Um E O mundo tá girando O mundo tá girando Meu Deus do céu Ai Eu acho que acabou Meu Deus do céu Tô me sentindo bem estranho Bem estranho mesmo Tô meio tonto Eu acho que eu preciso tomar uma água Eu gostaria muito de tomar uma água, pessoal Caraca Deixa eu ver aqui Eu vou lá pra fora pra tomar uma água Ai, ai, ai Que gosto horrível tem esse negócio aqui Por que que eu apareci com uma pipa na mão? E E Essa armadura Do nada Só foi eu atravessar a porta Eita, pessoal E eu tô correndo muito rápido Eu tô parecendo super-homem Caraca Será que eu tenho poderes de voar? Não sei Nossa Eu tenho poderes de voar Eu não acredito Eu posso voar Pra onde eu quiser, será? Não sei Mas eu vou tentar Olha isso Tá, tá, tá Eu posso voar muito? Ai, não sei se eu consigo voar muito Mas eu vou tentar Caraca, olha isso Que muito legal Eu tô voando de verdade Caraca Olha isso Que demais E dá pra me pegar velocidade mais ainda aqui, ó Pega mais velocidade Mais velocidade Uou Eu vim parar em cima da torre Caraca Eu acho que eu sou um super-herói de verdade Olha isso Meu Deus Mas será que eu posso tirar minha armadura? Ah Eu posso tentar Eu posso tentar Vou tentar tirar minha armadura Pra ver se eu consigo voar mais ainda Ah Tira minha armadura aqui Tirei minha armadura Uou Tô voando de montão Caraca E eu acho que a armadura me deixa mais forte, pessoal É isso Por isso que eu tava Quando eu saí da porta Eu estava com a armadura Olha aí eu voando de novo Caraca, pessoal Olha isso E eu tô voando mais ainda agora Eu virei um super-herói de verdade O meu experimento deu certo Eu virei um super-herói de verdade Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encontrar algum vilão Pra eu tentar derrotar ele Isso aqui vai ser insano Olha só o tanto que eu posso voar Eu voo infinitamente Caraca Olha só Eu tô voando demais E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever no canal E comentar a palavra herói Quem comentar a palavra herói Vai ganhar um coraçãozinho E um gostei no seu comentário Tô indo nessa, pessoal Tô indo nessa, pessoal Tô indo nessa, pessoal